Certo, então vamos fazer uma coisa bem legal aqui agora Que é muito útil também em projeto A gente fez o upload Agora vamos fazer aqui um download Então na hora que a gente clicar aqui, por exemplo, nessa Nessa imagem aqui Dá para a gente fazer o download Primeira coisa Vamos Aqui na imagem A gente tem aqui o campo de imagem Que é o campo aqui da tela Então aqui no usuário jsp Então a gente tem aqui o campo de imagem O que a gente tem que fazer? A gente tem que envolver ele em uma tag A Esse A aqui tem que ficar em volta da imagem E o componente href Ele dispara um get Ele sempre dispara um get Esse get, para onde que ele vai? Aqui para o servlet Servlet usuário Vai cair aqui no get E a gente já tem o que? A gente já tem o reaproveitamento aqui A gente vai passar uma ação Lembra que a gente tem várias condições aqui Para cada ação é uma coisa É um processo Para cada ação é uma rotina A gente só vai fazer mais uma condição A gente já tem também o parâmetro id Que a gente pode usar E o ação Então vamos lá Aqui é o seguinte A gente tem que passar o contexto da aplicação Então vamos iniciar aqui O jsp Igual A gente tem que pegar aqui o contexto da aplicação Request.get.get.contestpath Aí depois aqui Tem que dar um barra Depois que a gente fecha Então vai pegar o contexto Depois a gente vai fechar A gente tem que colocar o que? O servlet usuário O mapeamento aqui do servlet Usuário controller Certinho Aí interrogação A gente vai passar o que? Uma ação Ação que vai ser igual Download foto E O id Que vai ser igual ao que? O id A gente pega daí o objeto do jsp Passando aqui Spread to language O meu eclipse Ele está movendo sozinho aqui A gente vai pegar o que? O model login Model login .id Certo? Então a ação Download foto E o id Que vai ser o id Do usuário Que a gente quer baixar a foto Aqui no servlet controle Na última condição aqui Então depois do listar o usuário A gente vai fazer mais um seu senão Vou copiar essa linha aqui Então aqui na hora A gente fecha Essa condição A gente vai abrir mais uma Abriu e fechou as chaves aqui A gente tem que fazer o que? A condição que a gente estabeleceu aqui Que é o Download da foto Vou colocar aqui Download da foto A ação já está sendo buscada aqui em cima Fora das condições Então vai funcionar para todos O id Ele está dentro dessa condição Deletar Então a gente só copia ele Download foto Então vamos copiar ele aqui Vou colocar aqui dentro da nossa condição Agora a gente tem que fazer o que? As condições A gente tem que fazer Buscar o model login Model login Que é o objeto Model login Vou pegar aqui Dal Vai ser igual Dal Usuário Ponto consultar usuário Por id A gente passa o id Que a gente buscou aqui A gente tem que passar aqui Super.get usuário logado Passar o request Vamos ver aqui o consultar usuário id Vamos ver se ele está trazendo tudo Ele está trazendo só a foto Aqui a gente precisa também Carregar a extensão Ponto set A extensão do usuário Do resultado Get string É a extensão Da foto Que foi gravada Aqui fica em minúsculo Igual está no banco Então a foto É a extensão A gente vai precisar Voltamos aqui Aí a gente sempre verifica Se Seu model login Ponto get Foto do usuário Realmente existir Meu model login Ponto get Foto Ponto Exempt Realmente For diferente de vazia Então vamos lá Então a gente vai pegar aqui Response Que é a resposta Que a gente vai dar Ponto set Reader Que é para o Cabeçalho Aqui O navegador Para ele identificar Um download Tem que passar isso aqui Com Tente Traço Disposition Aí a gente tem que No próximo aqui Tem que passar aqui Aqui ó Attachment Ch Isso Ponto Vírgula File Name Igual É que a gente passa Um nome genérico Vai ser arquivo Ponto Aí a gente tem A extensão Tá Tem que passar a extensão Que a gente está gravado no banco Model Ponto Get A extensão Da foto O navegador Fazer o download E aqui a gente pega Response Ponto Get Output Stream Ponto Write Aqui ele vai jogar o bytes Para o byte da foto Aqui a gente tem que fazer o seguinte New Base Base64 Aqui ó Desse Apache Tom Get Ut Codec Binary Base64 Ponto Decode Base64 Aqui onde ele recebe um string Decode Base64 Ele recebe um string Por parâmetro E qual que é o A string É do Do objeto de usuário Ponto Get Foto Pronto Só isso aqui Só estrecho de código Tá E Então vamos lá Vamos conferir Aqui está sendo feito Download Aqui também na tela Está feito Repositor também E ok Vamos testar Vamos testar aqui Vou acessar aqui O projeto Usuário Vamos pegar alguém aqui 90 Vamos cadastrar aqui uma foto Para ele ó Vamos salvar Salvou Então agora se a gente clicar aqui ó Ele vira uma mão Lá embaixo ó Lá aqui embaixo Navegador Lá embaixo Lá de esquerdo Ele já monta já A URL O servlet Usuário A ação download Foto E o código do usuário A gente clicar ó E der um pau aqui né Ó Tem um probleminha de chave aqui ó Vamos ver aqui Tem um probleminha de chave aqui ó Não pode ter essa chave aqui ó Ficou sobrando Sobrando aqui uma Uma chave Vamos limpar aqui Voltar Então agora se eu clicar aqui de novo Ele ainda não limpou Tá com cache Recarregar aqui Vamos clicar Ó lá Agora ele baixou a foto Baixou Mas ele ficou quebrado né Ah Esqueceu de fazer uma coisa Aqui ó A gente tem que tirar aquela parte do base 64 Essa parte aqui ó Que na hora que a gente insere ó A gente insere isso daqui Por quê? Porque pra ser mostrado no navegador É necessário esse base 64 Escrito aqui ó Agora a gente tem que tirar essa parte Como que a gente faz? A gente quebra ele E só pega depois O que tá Só o conteúdo depois da vírgula Então aqui na hora de fazer o download Que é o download foto Aqui no objeto getFoto Vou parar o servidor A gente faz aqui ó Um split Barra, barra Pra esquerda Vai quebrar no vírgula E depois aqui dele Ele vai transformar no array A gente vai pegar a posição 1 Que daí é só a foto Vamos executar aqui Colocar um breakpoint aqui ó Vou habilitar o breakpoint Para vocês verem e entender Essa parte aqui Vamos acessar aqui o projeto Componente Usuário Vou pegar aqui A foto é mostrada Vamos clicar Ó Vou dar um F6 aqui ó O que acontece? A foto Tá aqui ó Grandona tá? A gente tem que quebrar aqui Ele vai quebrar aqui nessa vírgula E vai pegar só o que tá depois da vírgula Que é a foto Então se a gente pegar Ó Quebrou e pegou só o que O conteúdo da foto Vou dar um F8 Desabilitar o breakpoint Aqui ó Ele baixou a foto Baixou Ó Tá lá a foto Vou clicar de novo Só vou limpar aqui Clicar aqui ó Ó lá Baixou Ó lá Baixou a foto Viu? Tentar Alterar a foto Ó Alterou Salvou Vai ter que baixar essa foto agora Ó Ó Salvou Perfeito Tá? Então tá feito aqui O nosso download De foto Obrigado.